Sempre vejo sol nas serras, passarinhos cantando pelo ar Eu vejo o céu azul, as árvores verdinhas, as flores que tem lá Estrada de terra fica molhada na primavera Estrada de terra fica molhada na primavera Sempre vejo sol nas serras, passarinhos cantando pelo ar Eu vejo o céu azul, as árvores verdinhas, as flores que tem lá Estrada de terra fica molhada na primavera Estrada de terra fica molhada na primavera Estrada de terra fica molhada na primavera Se inscreva no canal.